Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda 10. Nádia Pessoa cai no choro após algo grave que comoveu seus fãs. É, não está sendo fácil a vida da Nádia Pessoa em A Fazenda 10. Ela não anda convivendo muito bem com peões e para piorar, hoje ela acabou traindo sua dieta. A participante tinha dito que não comeria mais carne de porco depois que tomou conta dos animais no programa e acabou comendo hoje. 8. Sem querer. Ela ficou muito chateada, pois achou que estaria ingerindo frango. Nesta tarde, Katia Paganotti fez almoço e todo mundo adorou. Inclusive, Ana Paula super elogiou dizendo que estava ótima carne suína. Isso é porco, mas parece frango. Se eu soubesse não tinha nem comido. Tudo bem, eu comi sem saber. Questionou Nádia depois do comentário da SBBB. Se você não sabia, você não tem culpa. Disse Katia. Faz tanto tempo que eu não como porco que eu achei que era frango. Já foi. Finalizou a empresária. Após um tempo, Nádia voltou ao assunto do almoço e começou a chorar. Ninguém me avisou. A partir de amanhã eu vou fazer minha própria comida. Desabafou ela para Fernanda Lacerda. A mendigata tentou acalmar a colega, sem sucesso. Todo mundo sabe que eu não como carne de porco. Inclusive, a Katia sabe que eu não como. A outra do mal, Ana Paula, falou. A carne de porco estava maravilhosa. Foi assim que eu fiquei sabendo. Completou a peoa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.